Eletrobras, privatização de Eletrobras e ações ELET3 e ELET6, você tem essas ações em carteira? Fique conosco neste vídeo então porque iremos discorrer a respeito de novidades, notícias sobre o processo de privatização de Eletrobras e também o impacto dessas notícias frente à precificação de ELET3 e ELET6. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão, canal que fala de Bolsa de Valores, Renda Variável e Economia. Inscreva-se no canal, já ative esse sininho porque todo dia tem vídeo novo sobre ações, sobre Bolsa de Valores e sobre as empresas que negociam ações na B3, na Bovespa. Compartilhe o vídeo e principalmente comente, primeiro, a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras, se você é a favor ou é contra. E segundo, se você tem ELET3 ou ELET6 em carteira e se você está no curto, médio ou longo prazo. Ontem, nos papéis da Eletrobras ELET6, abriram o pregão cotados a R$ 35,02 e fecharam o pregão a R$ 37,60, o que representou uma alta, uma valorização somente ontem em 8,4%. 8,4% os acionistas de Eletrobras, então, com a euforia da possibilidade de privatização de Eletrobras. Vamos para a notícia, então, meus amigos, e na sequência vamos para o nosso estudo técnico, a nossa análise técnica e gráfica de ELET6. Meus amigos, compartilhando com vocês, então, brevemente, uma notícia que saiu na Veja, está na revista Veja, anteontem, dia 8 de julho de 2020. A contrapartida da bancada do Norte para a privatização da Eletrobras. Pelo que eu li neste artigo aqui, não vai ser nada fácil a privatização da Eletrobras pelo governo federal. Então, houve uma expectativa no mercado, mas pode ser que ela não seja realizada. Vejam esses detalhes aqui, ó. Senadores historicamente ligados à estatal pedem ao ministro Paulo Guedes a criação de um fundo para manter as tarifas baixas e a influência na região. Vou ler aqui pequenos trechos, porque é um pouco longa esta notícia aqui, mas apenas highlights para vocês. Um dos principais entraves para a privatização da Eletrobras, a influência latente da bancada do Norte no Senado está sendo, digamos, cortejada pelo governo para dar vazão aos planos de desestatização da empresa. Os parlamentares da região mantêm os tentáculos sobre a operação da Eletro Norte, braço da estatal no Norte, historicamente ligado ao PMDB. A equação é complicada. Visando acelerar o processo de privatizações ainda este ano, dado o descalabro fiscal causado pela pandemia do coronavírus, o ministro Paulo Guedes começou a articular-se com os congressistas. Planejando concluir os trâmites de concessão da Eletrobras ainda este ano, o ministro ouviu dos parlamentares as contrapartidas exigidas pela bancada para colocar o processo em prática. Centralizando as discussões no senador Eduardo Braga, Guedes ouviu dos parlamentares o pedido da criação de um fundo para garantir a manutenção de tarifas baixas para a população da região Norte. Vamos pensar comigo então, meus amigos. Se quer privatizar a Eletrobras ainda em 2020, lembra vocês que nós já estamos em julho. E o governo federal, mais Senado, mais Câmara dos Deputados entram em recesso em dezembro, tá? Então, para concluir todo esse trâmite político, principalmente político que existe aqui, temos apenas 120 dias, ou seja, 4 meses. Numa boa? Duvido. E aí, indo mais para frente, essa notícia discorre a respeito então das barreiras que o governo federal terá para manejar e concluir a privatização da Eletrobras. Vou ler mais um trecho aqui para finalizar e irmos para a nossa análise técnica e análise gráfica de ELET-6. Desta vez, iremos analisar as preferenciais de Eletrobras, porque no vídeo anterior analisamos as ordinárias ELET-3, Elet-3. Finalizando a notícia então, o governo está vendendo o almoço para comprar o jantar. Por causa da deterioração rápida da imagem de Bolsonaro, os parlamentares estão pedindo cada vez mais, diz um assessor do Executivo. Guedes vem se reunindo com parlamentares do bloco informal para dar vazão à agenda. Enquanto as privatizações são o principal entrave nos diálogos entre o Ministério da Economia e membros do Centrão, o fisiologismo político tornou-se uma ferramenta essencial do ministro, aproximação que enfrenta resistência mesmo dentro do seu ministério. Entre eles está o próprio Salim Matar, secretário de desestatização, exatamente pela determinação do secretário de privatizar empresas valiosas para os políticos. Vai ser necessária muita energia para concluir as negociações. Bom, deixando as questões políticas de lado, porque não são a nossa praia, indo para análise técnica e análise gráfica, dessa vez aqui eu estou com ELET6 na tela, no site ADVFN temporizado em seis meses com candles diários, para verificarmos o quê? Primeiramente, para continuar o estudo que nós fizemos na semana passada. Na semana passada, nós encontramos aqui um triângulo, pintamos ele na cor rosa, ele rompeu para cima, perfeito então, e agora eu desenhei aqui um canal de alta, que é o canal secundário de alta, e esse preço está indo buscar, aliás, já alcançou aqui na sua máxima do candle de ontem, o limiar máximo deste canal de alta. E ele também rompeu com um ótimo pivô de alta, esta resistência aqui, na casa dos R$ 37,01. Quais seriam as próximas resistências desse papel? Eu falo para vocês agora, tomem nota aí, R$ 40,94, e depois R$ 42,83 para ELET6, dessa vez, tá? ELET6. O gráfico de ELET3 e o gráfico de ELET6 são muito parecidos, muito congruentes, raramente destoam, tá? O triângulo que apareceu na semana passada em ELET3 apareceu também em ELET6, é por isso que eu estou continuando aqui em ELET6, para ir alternando então os papéis da Eletrobrás, e para sim cobrirmos aí todas as necessidades dos nossos amigos do canal Milhão. Então, eu peço atenção de vocês para essas duas resistências aqui, que são as barreiras psicológicas do papel, tá? Eu lembro que quem guia o preço no mercado são seres humanos, e existem barreiras psicológicas do preço, que são barreiras de briga por centavos mesmo, tá? E nesses valores que eu coloquei para vocês aí, são os valores onde há briga por centavos nos preços da Eletrobrás. Passando essa barreira aqui, na cor vermelha que eu desenhei em vermelho aqui, que é uma resistência, a próxima briga, a próxima região e briga de preço é sim R$ 40,94, ok? Pensando em stop loss, tá? Eu colocaria numa boa, se vocês forem pensar em entrar, o stop loss um centavo abaixo desse rompimento aqui, ó, que é uma zona de briga de preço também. Então, eu colocaria em R$ 36,99, que seria um valor interessante, porque no pregão de ontem, esse candle aqui representou 8,4%, então é muita coisa, se você for pensar assim, ah, mas geralmente se coloca stop loss um centavo abaixo da mínima do candle anterior, mas aí ficaria muito dilatado, meus amigos, ficaria um stop loss de 8,4%, que é muita coisa, tá? Então, de repente aí, esse limite que eu coloquei aqui de R$ 36,99 atende com mais tranquilidade e uma porcentagem menor de exposição aí ao risco. Apagando o gráfico, então, vamos, então, colocar aqui, vamos, então, temporizar aqui em três meses, em três meses, e vamos para a análise técnica, então, do papel ELE-T6, dessa vez aqui, ELE-T6. Tô aqui com o volume na tela, tá? Volume, para mim, normal, não me chama a atenção, tá? Tá bem constante. Ontem, na minha opinião, foi um movimento emocional do mercado em função de notícias de mídia sobre privatização de Eletrobras, não tem nada definido sobre a privatização da Eletrobras, eu faço questão de falar para vocês, tá? Isso aqui, então, foi só uma euforia de mercado que pode ser que hoje não se sustente, tá? Então, analisando o volume, tá bem constante, não me chama a atenção, vamos para o próximo. Histograma de MACD. Histograma de MACD, ele mandou uma ordem de compra, sim, foi bem coincidente com o triângulo que nós havíamos desenhado no vídeo anterior, ok? E ele seguiu aqui, dando lucro para o swing trade curto para quem entrou aqui na redução das colunas do histograma de MACD, que foi bem nesse candle preto aqui, ó. Aliás, bem nesse candle seguinte aqui, nesse pequeno candle branco aqui, que foi a recomendação de entrada aqui, o sinal de entrada de histograma de MACD. Quem entrou por ele, tá faturando? Eu acho que por ele é um pouco tarde uma nova entrada, tá? Apesar de que ontem houve o rompimento do pivô, que é um sinal de entrada, perfeito? O rompimento do pivô de ontem é um novo sinal de entrada em ELET6, tá? Só detalhe para vocês. Indo agora para momentum, tá? Momentum está perfeito, então, está em crescente, né? Em movimento crescente, então, perfeito. Pelo momentum, é um período interessante, então, ainda é um período interessante de entrada em ELET6 dessa vez aqui, tá? ELET6. IFR. IFR também é interessante, tá? Ele mandou uma ordem de compra muito lá atrás, meus amigos, não dá nem para ver aqui no gráfico. E ele está lá em cima, na região de sobrecompra, mas tudo bem, sem problema nenhum, deixa ele lá em cima. o que importa é que ele está em movimento de alta aqui no indicador, e isso é bem interessante para o papel, tá? Então, todos os indicadores até agora, demonstrando que Eletrobras vai para cima, mesmo com euforia e mesmo com indefinições sobre a questão de privatização de Eletrobras, que não tem nada decidido ainda sobre a tal privatização, ok? Somente euforia de mercado mesmo. Estou aqui na tela com Estocástico, tá? Estocástico não mandou ordem de compra recente, tá? A indicação de compra dele foi bem aqui atrás, no pé dessa curva aqui, tá? Na casa dos R$ 26,00, e quem entrou por ele está faturando uma grana preta, porque o preço ontem fechou a R$ 37,60. Ele está na região de sobrevenda dele, que é acima de R$ 80,00, deixa ele lá em cima, tá? Não tem ordem de venda, não tem risco por enquanto. Só vai haver risco no swing trade curto para quem permanecer no papel quando essas duas médias móveis aqui cruzar de cima para baixo, o limiar e o nível de R$ 80,00 do indicador, que pelo jeito está longe disso, principalmente pela formação aqui desse candle grande aqui, aliás, um candle de rompimento, um pivô de rompimento aí da última resistência que eu tracei para vocês na cor vermelha. agora o veredito final em EL-ET6, nesta semana aqui, canal milhão, analisando, então, Elet6, EL-ET6, as preferenciais de Eletrobras. Veredito final, então, OBV, OBV perfeito, em linha com crescimento de preço, numa crescente, num canal de alta aqui, então, meus amigos, pelo OBV, vale, sim, entrada também em EL-ET6. Jó, então, esse foi o vídeo de hoje do canal Milhão, um vídeo pré-mercado nesta quinta-feira, dia 10 de julho de 2020, em EL-ET6, as preferenciais de Eletrobras. E você? Você entende que a Petrobras tem que ser privatizada ou não? Ou melhor, vai ser privatizada ou não? Poste aí embaixo nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. E se você curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, já deixa seu like, compartilhe o vídeo e, principalmente, comente a sua posição em EL-ET6 ou EL-ET3. Você está no curto, no médio ou no longo prazo? Você está acreditando na euforia do mercado ou não? Poste aí embaixo nos comentários meus amigos do milhão e até a próxima. Tchau, tchau!